E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 E aí 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 Eu vou lá na hora que eu quiser, calma aí meu parceiro, não fale enquanto eu tô rimando Cê tá falando sobre sua pochete, entendi as ideias, o que que tá pegando Só que não tem problema, ganhar ou perder, não muda nada pra mim que eu sou MC Da hora legal cê achar que ganhou só com o decorada, minha cota quer evoluir É verdade, não pode falar na sua vez, faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando ele começou a mostrar a sua própria cara Mas agora que eu faço minha rima, chego em você, tome esculacho Não adianta você querer pagar de pá, porque eu que ocupo todo o espaço Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei Muito bom é que cê se superou, é isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar, e sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando Nem tava, agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Meu filho de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Olha meu mano, essa é a mentira Então eu tenho uma iniciativa O seu filho quer ser o guri, mentira, é ironia Você faz a Blazer voltar, faz a Blazer brecar Cala a boca meu parceiro, hoje eu vou te ensinar Olha tua cara, cê nunca olhou no espelho A única coisa que cê faz é a Blazer te ignorar Por isso Você não entende mano, isso é um espadro Na verdade andar curuvi de braço dado É escapar de um enquadro Cala a boca, na boca Tá usando o que cê fala, olha as ideias que cê puxa Eu sempre tive um rei na barriga Então eu tenho uma coroa de espio pra essa formucha É difícil de se entender Não fala na minha vez que eu não falei de você Tá bom, guri? É por isso que eu não quero te atacar Sempre é só resposta clichê Cadê a resposta? O que que tem a ver a formucha? Não tô entendendo o show Não fala na minha vez, mas você fala Olha só que ironia Muxo pra mim não é uma rosa É apenas o seu flow Por isso que é que foi o meu gesto Te matou Você falou de matar ou morrer Você já entrou no P.O. Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente e eu tenho uma só Até porque eu vou tá te explicando Cê tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entrega o que eu tenho Não é uma opção Posso falar Como é que vai ficar? Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que o dia vai chegar Mas eu tô pronto pra trocar até acontecer E se você tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá inseguro, você deve ficar irmão Não tem pra onde você correr É porque não é somente eu vou fazer confusão Vamos se absorver Porque eu tô me servando De uma conta Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é pra Eu tô tomando na lata Vou fazer esse jeitão Cê tá ligado que eu já tô na linha Fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tem a favela na telinha Direto da zona norte Você me desafiou e tomou um corte Você enviou uma carta E o destino é a morte Então pode vir no sapatinho Você que escolheu ir contra mim Então suave Faça o verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso tá da hora Meus problemas eu resolvo Esse é menos um e vai agora Porque cê é fraca, zoado e cê é fudido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Com todo respeito Não foi só panela Cês todos falarão isso E vão responder por ela Agora vai segurando Que quem tá é nóis Você é pau no cu Não tem rima, só tem voz E você é um momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento E vai desvistar Que evapora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque o Ale no rima Igual o Magrão É difícil pensar no que dizer Porque eu sei o quanto Há três anos Isso aqui significa Vá pra mim e pra você Se essa revanche Fos há dois anos Eu confesso que eu ia ter vontade De vencer Mas como eu te carreguei Na BDA Quem tem que correr Atrás do prejuízo É você Cala tua boca Eu te mato, mano Você vai pro calabouço Quando eu te bati Há três anos atrás Eu botei muita grana No bolso Eu falo agora Mano, você é ineficaz Mais de duzentos mil na conta Quem é que vai ter que correr atrás? É a revanche Mano, é uma avalanche Em dois anos Você tava rimando Com o flow Em três anos Eu tava rimando Com o poxa Em quatro Eu fiz história No asfalto Em cinco Eu tô rimando Na rua Nós fez um feat Hoje Eu também tenho grana No bolso Só que a grana é sua Mata esse cara Meu mano Percebeu que não é mestriolati A grana é minha E você paga Meu pix tá no seu Whatsapp Não adianta, parceiro Que eu já vou vendo Eu sou tipo agiota Aqui nesse beat Ninguém fica Me defendo Tipo agiota Mas pra mim Tá tipo idiota Atropelo Engraçado Sua chave pix É o CPF E eu faço o cancelo Meu mano Agora quem diria Sei que o DDD é diferente Eu vou mandar seu corpo Direto a Bahia Manda meu corpo Nada mano Para de cá Eu te mato Porque nós embrasa Vamos cancelar mano Meu CPF Com seu CPF Eu dou entrada Em uma casa Meu mano Agora você sabe Que você nunca manja Esse menino amarelo Não sabe de nada E termina um laranja Tá entrada na sua casa Eu tenho a casa Nas costas Como um caramujo Só que depois de três anos Seu nome aqui Na minha cidade Meu mano Tá sujo Faço rap E eu garimpo Por esse motivo Mano é bonito Fiz meu hop Na sujeira Em São Paulo E agora eu tô contando Dinheiro limpo Dinheiro limpo Meu mano Eu te mato E agora nós brinda Mano meu nome Tá sujo E as rima Ela tá mais ainda Você viu que meu pai Não dá pra você Percebeu Que isso aqui é tipo isqueiro Você fala que isso é tartaruga Eu sou seu mestre Mano Rato de Bueira Rato de Bueira Rato de Bueira